Bem-vindo ao mundo dos ricos e famosos. Eu vou dar tudo o que você quiser, vou sim. Não, não é com você, Petra. Onde ninguém é mais paparicado e privilegiado do que os Chihuahuas de Beverly Hills. Não é fácil achar um macho com a papelada em dia. Aí, fala com a minha patinha. Mas Papi é o único cachorro que é dono do próprio focinho. Me coração, você é linda. Quem é esse pedaço de Chihuahua? Se precisar de alguém pra lamber suas orelhas, eu vou lamber honrado. Gente. Você vai ficar com o meu tesouro mais valioso. Todo cuidado é pouco, hein? Acorda, vem logo. Ah, ela não fez isso. Mas tudo está prestes a mudar. Vamos fazer uma viagem. México! Olá, olá. Olá e adeus. Espera um pouco aí. Agora, Chloe tá com problemas. Vamos, seu povo, vem. O cachorro mais paparicado de Beverly Hills está a milhares de quilômetros de casa. Você não fala espanhol? Mas por que eu falaria espanhol? Acorda, você é uma Chihuahua. Este rebelde e sua equipe... Dá um oi pros meus amiguinhos. Estão numa missão. Vamos pegar a Chloe. Soltando os bichos. Eu vou morder sem piedade. Eu me devoro e o esposo 300 filhos pra criar. O que é isso? Essas boletas? Ah, pelo amor de uma banana. Ai, vamos sair daqui. Walt Disney Pictures apresenta... Eu preciso de uma ajuda. Não me ajuda, não. Não precisa. O maior filme de Chihuahua... Ah. ...de todos os tempos. E aí, amigo? Até hoje, nunca tinham escovado os meus dentes. Que delícia! Perdido pra cachorro. Oi, Tia Vida. Eu quero falar com a Chloe. Põe ela na linha. Oi, lindinha. Chihuahua. Chihuahua.